E antes de dar de início, pessoal, como falei, o título de hoje é o Apocalipse e a Transição Planetária na Visão Espírita. O nosso expositor será o Nazareno Feitosa. Ele é expositor espírita e facilitador do EGE, que é o Estudo Sistematizado do Termo Espírita, da Comunhão Espírita de Brasília. E ele tem um canal no YouTube que seria muito interessante, tem vários vídeos. Eu tive a oportunidade de ontem e hoje dar uma olhada, que é o Espiritismo Chico Xavier, com o Nazareno Feitosa. E esperamos ter uma tarde de muita paz, como nós falamos, de muito conhecimento. E, Nazareno, somos gratos pela oportunidade de estar com você aqui mais uma vez. Agora é com você, meu amigo. Obrigado, amigo. É uma alegria poder estar aqui com vocês, no Grêmio Espírita de Propaganda Espírita. É uma alegria poder estar nessa tarde na nossa casa. Nós temos esse período agora diferente e com muito aprendizado também para todos nós. A gente, então, agradece o convite e, então, inicia rogando a Jesus, aos espíritos amigos que nos abençoem, nos inspirem, no aprendizado dessa tarde. Lembrem que vocês poderão formular perguntas, tá? A gente vai ter cerca de 40 minutos só para perguntas e respostas, mas só perguntas fáceis para mim. As difíceis, vocês passam aí para a turma que está aí acompanhando também. Agradecer ao Jessimar, que está aí nos bastidores, mas qualquer coisa ele entra aqui para nos socorrer, não é? A gente agradece de coração aí o carinho de todos vocês. Bom, meus amigos, vamos lá colocar agora os nossos slides. Tem muitos slides, a gente vai vencer aqui todos com muita fé em Deus. Muito bem, então, aí nós temos o Apocalipse Transplanetária na visão espírita, não é? E começaremos com um poema chamado, aliás, eu acho que eu vou começar com um poema diferente. Como ontem foi o aniversário de Allan Kardec, tem um poema chamado Homenagem a Kardec. Então, dia 3 de outubro, nós celebramos o aniversário de nascimento do Codificador, que foi no ano de 1804. Então, se chama Homenagem a Kardec, do Espírito Amor Ornelas, a psicografia de Chico Xavier, do livro Doutrina e Vida, da editora Cultura e Espírito União. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo frene e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na bênção a que te elevas, nosso preto de amor nos tributos da história. Então fica aí, o poema, homenagem a Kardec, de Amaral Arnelas, do livro Doutrina e Vida. Vamos então enfrentar o nosso tema, não é? Pessoal, para falar sobre esse assunto, a gente precisaria de um seminário de umas oito horas de duração, tá certo? Hoje a gente vai ter cerca de duas horas, não é isso? E a gente então já tem esse material gravado, quem tiver interesse, já está, inclusive, lá no nosso site, no YouTube também, vocês encontram a palestra sobre 2012, o fim do mundo, entre aspas, né? O correto seria dizer final dos tempos, porque não é final do mundo propriamente. Na visão espírita, tá? Naquele ano de 2012, estava todo mundo discutindo esse assunto, tragédias coletivas, né? Os desencarnes em massa, como, aliás, estamos assistindo hoje também. Por que que isso acontece? Qual a visão espírita sobre esse assunto? Transição planetária, queremos abordar também aqui hoje, o apocalipse na visão espírita, não é? O que é que esse livro tão, tão enigmático tem para nos revelar? Mecanismo da lei de causa e efeito, então como é que a lei de causa e efeito se processa? Será que a gente consegue mudar o efeito depois da gente ter feito a causa? Será que se a gente assassinou alguém, nós teremos que desencarnar dessa mesma forma? Mundos de regeneração, como é que são os mundos de regeneração? E aí a gente vai estudar também com base na doutrina espírita. E aí sempre tem palestra sobre a reencarnação segundo a Bíblia Ciência e se a Bíblia condena ou não o Espiritismo. Eu acho que essa tarde, já viu, Gessimar? Tá cortando aí o finalzinho do slide, o slide tá até lá embaixo, tem mais uma linha. Isso, perfeito, eu te agradeço também. Acho que o pessoal já entendeu qual é o tema da palestra. E quem tá assistindo tem o título lá embaixo, no YouTube, no Facebook. Então a gente vai utilizar o Novo Testamento, a tradução do Arudo Dutra Dias, da FEB, a Bíblia de Jerusalém, porque o Novo Testamento não tem o Antigo Testamento, também não tem o Apocalipse, nem as cartas, não é somente até o Ato dos Apóstolos, o Arudo tá terminando ainda a tradução. Tem um livro também da irmã Aila Pinheiro, que é católica, da editora Paulos, que se chama Eis que faço novas todas as coisas, não é? Ela tem participado de muitos eventos espíritas, naquela parte ecumênica, não é? Dos livros espíritas, a gente vai começar, claro, sempre com o livro dos espíritos. Temos também informações no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro principal vai ser a Gênese, os milagres e as predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo. O livro dos Médiuns também é importante, porque tem lá as perguntas que podemos fazer aos espíritos, e tem as perguntas sobre o futuro, e lá tem a orientação também, aliás, a extensa. Eu não pude trazer aqui tudo isso, mas vocês podem e devem consultar também o livro dos Médiuns, tá? Obras Póstumas também, de Allan Kardec, vai trazer algumas mensagens importantes. O livro A Caminhão da Luz, de Emmanuel, também muito importante, ele vai fazer, inclusive, uma interpretação de alguns trechos do Apocalipse. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto Campos. O livro O Consolador também, tá? Faltou entrar nessa relação. Os livros Há dois mil anos, Há dois mil anos, traz uma notícia também, uma profecia de Jesus, quando ele recebe livre aqueles cristãos, e retorna ao mundo maior, depois do sacrifício, no circo romano. Segue-me em mãos dadas, vão trazer algumas informações sobre quando será esse período da transição planetária. E o livro Plantão de Resposta, vamos ter uma informação muito importante. Quando é que vai ser que a Terra vai se tornar um mundo de regeneração? A gente vai ver aqui durante a palestra. Permaneça até o final, para prestigiar para o YouTube e o Facebook valorizarem o vídeo, porque quanto mais gente assiste até o final, melhor, tá certo? Aproveite e se inscreva aí no canal da casa, no Facebook também, para estar acompanhando todas as postagens e divulgando mais. Caderno de Mensagens também vai trazer uma informação interessante, uma entrevista com Chico Xavier. E o próprio Caibar Schuttel, em um ano remoto, ele já fez uma interpretação sintética do Apocalipse também. Tem outras obras que vocês podem também consultar sobre o assunto, tá? Vídeos. O que a gente pode ver de vídeos? Tem um Apocalipse de Transição Planetária, um seminário do Haroldo, só que ele fez várias versões. O melhor que eu vi sobre esse assunto é o que ele fez em Atlanta, no Congresso Espírita da Geórgia, ou de Atlanta, que é o estado, não é? Então procurem lá depois, tem um canal deles, e é uma das melhores versões que eu já assisti, tá? O curso Apocalipse, da Irmã Ila Pinheiro, pena que o som não estava muito bom, eu não sei se foi corrigido depois, algumas versões. Desvendando o Apocalipse, do Cristiano Abreu Pai, foi uma palestra também interessante. E quem quiser saber como é que se interpreta o Apocalipse, a partir da Bíblia, porque a Bíblia tem chaves para interpretar o Apocalipse, sobretudo no livro de Daniel, o anjo explica para Daniel todos aqueles símbolos, o que é mal, o que é dragão, o que é isso, o que é aquilo, tá? Tem um pastor adventista chamado Luiz Gonçalves, ele vai fazer em vários vídeos, são dezenas de vídeos, esse estudo aprofundado do Apocalipse, porque eles estudam muito, como os adventistas se preocupam muito com o Apocalipse, eles focam muito seus estudos também nessa obra. O Apocalipse, a Luz do Espiritismo, do Marco Paulo Denuti, de Espírito, que aliás tem um livro com esse mesmo título também, bem interessante, é recente, tá? Ele fez uma palestra em julho de 2020, ficou bem informativa, bem bacana também. Segundo ele, ele vai trazer uma tese, uma hipótese de que os livros de Chico Xavier, em centenas de mensagens, cento e poucas mensagens, vai trazer chaves para interpretar o Apocalipse. Então é muito interessante também conferir. E vamos falar então sobre profecias. Será que premonição existe? Bom, tem um físico do Massachusetts Institute of Technology, de gostar do inglês, é lá do Ceará, não é uma grande coisa, não é? Daryl Bain, ele fala que existe sim, premonição existe, foi publicado na revista Istoé, e a gente vai ver também em Paulo, ele falar na primeira carta aos Tessalonicenses, não desprezeis das profecias, quer dizer, escutem os profetas, os médiuns, examinar é tudo, mas retende só o bem, o que não for coisa bacana, separa, faz a triagem, faz o controle da universalidade do ensino dos Espíritos, que Allan Kardec nos fala, não é? Vocês lembram como é que é isso? Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós temos essa informação. Kardec vai dizer que para uma nova revelação, não é para uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem de esperança, não, é uma nova revelação, como foi a doutrina espírita, o conhecimento tem que ser ministrado por diferentes Espíritos, através de médiuns diversos, estranhos entre si, e sem estarem sob a mesma influência. Isso daria mais legitimidade àquela revelação, que deveria sempre ser submetida ao critério da lógica, da razão, submetido ao que é que a ciência informa, porque o Espiritismo, toda vez que a ciência demonstrar que ele está equivocado em algum ponto, ele abandonará aquele ponto e seguirá a ciência, não é? Teve pequeníssimos reparos que eu conheço, pelo menos, da ciência na doutrina espírita, somente sobre a questão dos planetas, algumas mensagens de Galileu Galilei, que foram anteriores, e depois a ciência fez uns pequenos ajustes lá no Livro da Gênese, como é a questão dos satélites de Marte e a constituição dos cometas, tá? Teve algumas coisas necessárias de reparar. Então, a gente vai ter também mais informações para o nosso estudo, não é? E na primeira carta de João, ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 1, meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Haverá falsos cristos e falsos profetas, nos ensina Jesus, tomem esse cuidado. Luiz, se você quiser ficar também nos bastidores, fica à vontade, tá? Para você ficar mais tranquilo aí, quando for para você ler as perguntas, você retorna. A gente vai deixar as perguntas mais para o final. A destruição do templo em Jerusalém, então, que bem que foi profetizada por Jesus, de fato aconteceu, uma profecia bem material, bem detalhada. E aí nós vamos ver no livro A Gênese, os milagres das predições, as profecias segundo o espiritismo, a gente tem a teoria da pré-ciência, a teoria da pré-cognição. Então, o que é isso? Allan Kardec vai dizer que quando a gente vai ter... como é que um espírito vê mais adiante? Então, ele é um espírito suficientemente elevado, e ele vai trazer aquela revelação através de um médium também que seja bem desmaterializado, uma pessoa evoluída. E ele, então, vai estar como em cima de uma montanha. Então, quem está aqui na montanha consegue enxergar muito distante, não é verdade? Enquanto que o viajante que está lá embaixo na planície, ele só consegue enxergar pouca coisa. Digo assim, 500 metros à frente dele. Então, o espírito superior pode ver mais adiante. Olha, se ele continuar caminhando naquela direção, ele vai atravessar um rio. Se ele continuar caminhando naquela mesma orientação, ele vai atravessar uma ponte, vai encontrar malfeitores, enfim. Então, nós podemos ter essa teoria da pré-ciência bem explicada por Kardec. Convido os senhores a ler não só esse capítulo, mas todo o livro A Gênesis, bem como todas, pelo menos as obras fundamentais, que são as obras básicas, nós temos que ler, não é? Então, está lá no livro A Gênesis. A gente colocou aqui os slides, aguardar o nosso querido dia se mais colocar. Se estiver dando problema, você me avisa. Opa, foi. Então, a gente tem aí, no livro dos espíritos, por exemplo, pergunta sobre o conhecimento do futuro. Olha lá. Então, questão 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Resposta. Em princípio, o futuro lhe é oculto. Então, não pode saber. Em princípio. E somente em casos raros e excepcionais, Deus permite que seja revelado. Olha lá. Então, se for necessário, a gente vai ver que Deus pode revelar. Mas é uma exceção, não é a regra, está certo? A gente não deve estar perguntando para os espíritos sobre o futuro, porque muitos espíritos, aliás, nem conhecem, nem sabem do futuro também. Tem espíritos que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Tem espíritos que sabem menos do que nós sobre o mundo espiritual. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós e tem os espíritos superiores. Não é porque um espírito falou que é verdade, tá, pessoal? Gente, Kardec descobriu isso logo no início que preservou de muitos erros. Questão 870, tá? Eu pulei uma aqui, a 8, 6 ou 9. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Resposta. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de alguma coisa, ou seja, nos preparar, nos estimular para a regeneração, por exemplo, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se não lhe fosse feita a revelação. Não raro também uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se o homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, como que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Então é uma coisa ruim, não é? Ou então essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Poxa, eu vou ajudar o pessoal aí do Grêmio de Propaganda Espírita a fazer esse trabalho melhor, para ajudar o movimento federativo, enfim, todas as iniciativas do bem, campanhas beneficentes. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira porque suportará a decepção. Então, às vezes, a predição não se cumpre, não é? Aliás, até diga que as profecias são feitas para não se cumprir, mas em algumas delas. Eu não diria que são todas, não. Só algumas delas, tá? Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. Então, para estimular a gente para avançar, Jesus fala desde há dois mil anos, olha, o reino de Deus está próximo, não é? O Apocalipse fala que aqueles acontecimentos estão muito próximos, então é para estimular a gente mesmo para a gente avançar, mas agora realmente está próximo, tá? A gente vai trazer aqui a previsão das datas dos Espíritos superiores. Então, lá, nós temos profecias em Isaías, em Ezequiel, em Daniel, Daniel, aliás, há quem diga que Daniel é o mesmo João Evangelista, que, aliás, seria o mesmo Francisco de Assis, hoje é dia de Francisco de Assis, né? É o dia do sepultamento do seu corpo, porque ele morreu no dia 3, tá? Como no dia que nasceu Kardec. Joel 7,14 também falou sobre a destruição do templo, o templo foi destruído mais de uma vez, e aí nós temos também o sermão profético de Jesus, que é muito enigmático, muito simbólico, tá? Vamos ver aqui, porque para nós Jesus é mais importante do que os outros apóstolos, as outras cartas, e Kardec focou muito nisso. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ver o que Jesus disse, ele pode até pesquisar alguma coisa das cartas, aquilo lá também é importante, mas o mais importante é escutar o que o próprio Cristo, porque é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos, porque cada um interpreta da sua maneira, não é? Então tem esses errinhos lá de interpretação, às vezes. No item 47 do livro A Gênese, a gente vai ter aqui a informação do que está em Mateus 24 e 25. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, foi só o que aconteceu, não é? E ainda tem acontecido. Tratai de não vos perturbar-lhes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois vê se há povo, levantar-se contra o povo, reino contra reino, haverá pestes. Não é isso que a gente está vendo agora também? Pestes, não é? É a palavra para isso que está acontecendo, que eu não posso falar, senão o YouTube pode bloquear a divulgação do vídeo, tá? Fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. É um sinalzinho que está começando. Então o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. A gente tem visto muito isso. Dependentes químicos, muitas vezes, têm feito isso com seus pais. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que perseverar, tá? Quando o Witzke abominação da desolação, a gente vai estudar esse aqui mais à frente, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê e entenda bem o que lê, fuja então para as montanhas, os que estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado para levar sua casa ou qualquer coisa. E não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedir a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do céu e as postestades do céu serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos de engimidos e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos que farão ouvir a voz returbante suas trombetas e que reunirão seus eleitos nos quatro cantos do mundo, de uma extremidade a outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da fogueira. Quando seus ramos já estão termos e dão folha, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando vir diz todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que aporta. Digo-nos, verdade, que esta raça, aqui já merece uma intervenção, pessoal, raça é a raça adâmica, tá? É a nossa raça. Não é a raça do que eles estavam lá. Não é aquela geração de pessoas. Não é a raça dos hebreus, por exemplo, tá? Não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. E acontecerá no advento do Filho do Homem, aconteceu ao tempo de Noé. Pois como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na árca. E assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando ele sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do Filho do Homem, tá? Quando há esse dia, essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Em verdade, em verdade vos digo que chorareis e gemireis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Olha a esperança aí. Uma mulher, quando dá a luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá a luz a um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu pela alegria que experimenta de haver posto no homem o mundo. E é verdade, não é? Um homem é uma mulher. É assim que agora estás em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Ou seja, essa alegria vai ser perene. Olha o que ele promete, que depois desse sufoco, todo esse mundo de expiação e provas, que é o nosso, que a gente está vivendo tudo isso, a gente vai ter muita alegria com Jesus. Tudo que ele falou tem acontecido, não é, pessoal? É verdade. E ele fala ainda mais que levantar-se a muitos falsos profetas, falsos médiuns, que seduziam a muitas pessoas, e que porque embudurará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Então, não vamos deixar a caridade diminuída. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações, é então que o fim chegará. Então, quando nós estivermos vivendo o evangelho, não só os cristãos, mas todos, no sentido amplo da palavra, seguindo os ensinamentos de Jesus, então, chegamos no mundo de regeneração. Não é propriamente só divulgar o evangelho, é vivermos, tentando nos esforçarmos, pelo menos para viver melhor o evangelho. E sobre Apocalipse? Apocalipse é uma palavra do grego que não significa destruição, enfim, do mundo, não significa retirar o véu, ou seja, revelar, revelação, é uma revelação sobre esse período de redenção da humanidade, essa jornada da humanidade durante esse período agora de expiação e provas para o mundo de regeneração. E a escatologia, do grego, escatons, é on, é on, é tempos, né? É o último tempo, o último estudo dos últimos dias, o estudo dos últimos tempos, tá? Porque não é final do mundo, como eu falei, é final dos tempos, é final dos éons, como está lá, é éons, tá? E Jesus profetizou, não sei se é uma profeta, nós temos também a informação da parousia, a parousia é o retorno de Jesus, a gente vai ver aqui, Kardec estudou isso, olha lá, quem sabia disso? Kardec tem lá, escreveu sobre o retorno de Jesus, e aí a gente tem três escolas que não se entendem sobre Apocalipse, uma diz que tudo isso já aconteceu no passado, tudo que está escrito lá no Apocalipse já aconteceu, é a escola preterista, a escola historicista dizendo que estão acontecendo agora com o passar do tempo, tem acontecido, mas não acabou, e a escola futurista interpreta que ainda vão tudo isso, ainda vai acontecer, não é? Então está prestes a acontecer, porque ultimamente tem acontecido muita coisa, não é? Está certo? São três escolas completamente diferentes, então vejam como é complexo interpretar esta obra, não é? E na doutrina espírita, então a gente tem a Gênesis, o caminho da luz, o consolador, falando sobre o livro Apocalipse, tá? Esses três principais aqui. E então, sobre a volta de Jesus, olha, seu segundo advento, segunda volta, vinda de Cristo, está lá no item 43 a 46 do capítulo 17 de Agênesis, que é o capítulo que tem a teoria da pré-ciência. Olha lá, Kardec vai dizer, Jesus anuncia o seu segundo advento, a sua volta, mas não diz que voltará à terra com corpo carnal, isso ele não falou, corpo material, nem que personificará o consolador, ele não fala que ele é o consolador prometido propriamente, não é? Apresenta-se como tendo de vir em espírito, na glória de seu pai, para julgar o mérito e o demérito, e dará cada um segundo as suas obras. Olha aí a importância de cada um segundo as suas obras. quando os tempos forem chegados, então está aí como está lá na Gênesis. Então vejam que Kardec estudou esse assunto e disse que ele vai voltar para julgar o mérito e o demérito de cada um, porque isso está lá, eu acho até que eu esqueci de colocar nesses slides, pessoal, está lá no Evangelho de Jesus, a parábola do final dos tempos, vocês lembram qual é a parábola do final dos tempos? Não, é a mais importante do Evangelho. É a parábola dos bodes e das ovelhas. Quando ele fala que o Filho do Homem retornará, ele está falando da volta dele. Quando o Filho do Homem retornar, com toda a sua glória, com o seu cor de anjos, passará as nações, julgará as nações, e passará à esquerda os bodes, que serão aqueles espíritos que emigrarão aqui da Terra, que não poderão mais ficar, porque a Terra vai se tornar um mundo de regeneração, vai deixar de ser mundo de expiação e provas, como é hoje, daqueles, as ovelhas, que são aqueles que vão continuar reencarnando aqui na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo regenerador, ou de regeneração, é a mesma coisa, Então vejam que é a parábola mais importante. E vocês lembram qual é o único critério para separar os bodes e das ovelhas? Quem lembra aqui qual é o único critério? Só tem um. Porquanto tive fome, e vós me deste comer, tive sede, me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava na Venezuela, na Síria, no Iêmen, e me hospedastes, me acolhestes, estive preso, e me visitaste, estive doente, ou enfermo, e fostes me ver. Então Jesus faz da caridade o único critério, é por isso que ela está ao alcance de todos. Não precisa ser espírita, não precisa ser católica, não precisa ser batizado, não precisa aceitar Jesus, não precisa nem pagar o dia, não precisa fazer o que ele pediu, o que ele pediu, caridade. É por isso que nós erguemos essa bandeira bem alta, fora da caridade, não há salvação, porque foi isso que Jesus falou. Não é só, não é ideia só do Espiritismo, o Espiritismo vem só confirmar. Não é? É tão importante a caridade, Jesus fala, toda vez que fizeste isso, um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizeste. Então vejam, que a gente já sabe como se salvar. Nazareno e Espiritismo tem salvação? Tem, tem salvação, e tem evolução também, tem os dois. Tá? Ah, não tem só um, não. Não tem só evolução, não. Tanto que o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é? Fora da caridade, não existe, não há salvação. Então a gente precisa lembrar disso, a caridade. E a gente vai ver aqui mais à frente, agora eu lembrei, tem sim nos slides. Tem a questão 886, que a gente vai ver aqui como é que é a caridade, como eu entendi Jesus. Mais à frente um pouquinho, tá bom? Desculpa, porque eu me antecipei, porque eu achei que não tinha os slides, e não quis perder a oportunidade de falar, senão eu ia acabar esquecendo. Então todo mundo já pode se salvar agora. Até quem é ateu pode se salvar, claro, porque não tem muitos ateus muito melhores do que nós, sem dúvida alguma. Pelo menos de mim, com certeza. E aí nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, há diversas categorias dos mundos. Kardec fala que tem a classificação principal nos cinco tipos de mundos, que ele vai chamar de mundos inferiores, que são os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, que é a nossa Terra, é o número dois, os mundos regeneradores, é o número três, o número quatro são os mundos felizes, ou ditosos, é a mesma coisa, e os mundos celestiais ou divinos, habitação dos Espíritos puros. Então vejam que a gente está no segundo pior, a gente não é flor que se cheire, meus amigos, a gente ainda não é bom. Todos nós ainda temos egoísmo e temos orgulho, os dois principais defeitos da humanidade, como é que a gente pode ser bom? A gente não é bom não, infelizmente ainda não, mas Deus é tão misericordioso que a nossa vida é tão relativamente boa que parece que a gente é bom, mas não é não. Se fosse receber o que merece, a gente não merecia muita coisa não, tá? Desculpa, eu tô nariz escorrendo um pouquinho, tá muito seco aqui nesse período, né? Tá seco esse período agora, sobretudo aqui em Brasília. E ele vai dizer, Jesus, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, acredita em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vou lhe teriam dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e vos soubervo preparado lugar, voltarei. Olha, ele fala que ele volta. Eu vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Então, olha que coisa interessante. Então, a regeneração, ou seja, a transição planetária, é um processo, ela não é um acontecimento instantâneo, um dia. É dia 21 de dezembro de 2012, não. É um processo que leva séculos, inclusive, não é? Há informações que ele começou 100 anos antes da chegada do Espiritismo e vai se processar ainda mais 200 anos após, tá? E Jesus também esclarece que aqui é um mundo diferente, aqui é um mundo de sofrimento. Ele fala, aqui no mundo tereis aflições, ele fala. E ele diz ainda que meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas por agora, ou seja, nesse momentinho agora, meu reino não é daqui, tá? Então, ainda não é deste mundo. Mas vai ser um dia, não é? Juízo final ou juízo geral? Lá no livro Agênes também, Kardec vai dizer que não é só um juízo final, que ocorrem juízos gerais na humanidade de tempos em tempos, não é? Então, em todas as épocas de renovação parcial, total da população dos mundos, por efeito dos quais se operam as grandes emigrações e emigrações dos espíritos, que a Terra também recebe muitos espíritos, na verdade, de outros mundos, de outros, do mundo espiritual, também, sobretudo, não é? e olha que mensagem importante do livro Obras Póstumas, que vale a pena a gente ler aqui, vai trazer outra notícia bem preocupante. Tá? Não é um resumo das comunicações das senhoras MT, em estado sonambúlico, em 1866. E vai dizer o seguinte, Os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos como antigamente, aproxima-se os tempos, agora dizemos, os tempos são chegados, ou seja, já chegaram na época, ou seja, a transição planetária já chegou, pessoal. Tudo que está predito no evangelho tem de cumprir, se neste momento se cumpre, conforme reconhecereis mais tarde. Não haverá dilúvio, cataclismo, ou subversão geral dos elementos do globo. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente atribuído a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis, e os que vulas no cio estarão abusando de vossa credulidade. Então vejam aí também que a gente teve uma revelação mediúnica que não era espírita. Esse espírito jamais declarou espírito. O espírito Ramatiz, ele vai trazer em 1951, um livro que hoje é publicado com o título Mensagens do Astral. E ele vai dizer que vai se aproximar um planeta da Terra, um chamado astro higienizador, não é? Iria se aproximar da Terra, e ele ia provocar uma grande destruição aqui no planeta. Disse que dois terços da humanidade pereceriam, que a Europa estaria submersa e os supostos continentes da Atlântida, da Elana Múria, viriam à tona. Disse que em 1996 já daria para ver esse planeta a olho nu, sem telescópio. E que no ano 2000 tudo isso aconteceria. Então vejam o problema que foi. Foi chamado com vários nomes. Planeta Chupão, Hercólobos, Nick Biru, Planeta Vermelho, Planeta X. Acho até que para fazer inveja para mim tem o nome também de Planeta Cabeludo, Planeta Cabeludo. Então vejam que foi uma confusão. A sorte que esse espírito nunca se declarou espírita. Ele sempre elogiava o espiritismo, mas nunca se declarou espírita e trouxe informações, muitas informações que não batiam muito com a doutrina espírita. Então, quem quiser pesquisar depois, tem estudos sobre esse assunto, inclusive em livros ou na internet. A gente respeita, tem muita coisa boa na obra dele também, mas algumas coisas estão diferentes, pelo menos da doutrina espírita. E a gente tem que reconhecer isso também com muito cuidado, muito carinho, também respeitando todos aqueles que acreditam nas profecias de Ramatiz. Mas é interessante trazer essa informação para vocês. Então, tem essa mensagem dizendo que aqueles que os anunciam que a gente vai acontecer coisas no céu, mandar a gente olhar para o céu, nos enganariam, estão abusando da nossa credulidade. infelizmente, havia bons espíritas na época que combateram tenazmente essas mensagens da época, tá? E ele vai dizer outra coisa bem preocupante, olha lá. Olhai, olhai em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrirei, por conta da geração nova que a gente vai falar daqui a pouco. E vai dizer que os suicídios se multiplicarão até entre as crianças. Não é isso que a gente está vendo nos dias de hoje? tá aí, estamos em pleno, agora outubro, né? Outubro rosa, mas era setembro amarelo há alguns dias, e a gente tem visto que o número de crianças, de crianças de 10 a 14 anos, o número de suicídios aumentou muito nos últimos anos. E o pessoal fala que cão que ladra não morde, os que eu conheço, todos que mordiam, também ladravam, também latiam. então não é verdade, tá? Então a gente tem que tomar cuidado que eles dão sinais, a gente tem que ficar muito atento, os jovens têm paixões arrebatadoras, têm onipotências de venil, muita gente com depressão hoje, são verdadeiras possessões espirituais, Kardec não quis utilizar a palavra possessão no livro dos médiuns, ele prefere dizer subjugação, física ou moral, mas lá no livro A Gênesis ele fala, tem subjugações tão graves que merece o título de possessão. Tem muita gente hoje que está desencarnando completamente tomada pela depressão, não é verdade? Então vamos ficar atentos, é um período de muita oração, de evangelho no lar, de levar nossos jovens, nossas crianças para evangelização infantil juvenil, não é? É uma maior prevenção, tem pesquisa dizendo que as crianças, as pessoas que estudaram, tiveram aulas religiosas na infância, elas têm um percentual relativamente grande de não entrar nas drogas, inclusive, que é outro problema grave dos dias de hoje. Sobre desencarnações coletivas em massa, como a gente está vendo nos dias de hoje, tem uma mensagem de Clélide Plantietro, só um trechozinho, estou trazendo muita coisa aqui, só o trecho, que é o caso do tempo, e ele vai dizer, falar sobre as expiações coletivas, então ela vai dizer que podeis aplicar sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Então, há as faltas do indivíduo, há os erros da família, e os erros da nação, e cada uma, qualquer que seja, se expia em virtude da mesma lei, então tem os carmas coletivos, às vezes é um carma da família, às vezes é um carma do próprio país, que a gente tem que ficar muito atento, há risco de contração de um novo carma coletivo no nosso Brasil, eu vou já falar um pouquinho sobre esse assunto também, tá? Agora também o perigo das profecias, porque lá no livro dos médios, Kardec pergunta qual seria o tipo do médium perfeito, e os espíritos respondem, perfeito? Bem sabes que essa palavra não é adequada ao vosso mundo, poderíamos no máximo dizer bom médium, e isto já é muito, porque eles são raros, então, médiums como Chico Xavier, pessoal, como Jesus, não é? E Francisco de Assis também, Euripides Barçanufo, Joana Dark, a gente conta nos dedos das duas mãos, né? Ivone Pereira, então a gente tem que tomar muito cuidado com as profecias, médium que se atreve ainda a profetizar o futuro, a gente corre mais risco, porque a gente não tem como verificar o futuro, nem tem como verificar o passado normalmente, até dá para fazer pesquisas depois, mas é uma revelação difícil, é daí onde entra o misticismo, por isso que a gente tem que lembrar da questão 303 de O Livro dos Médiuns, quando Kardec ensina qual é a missão do Espiritismo, vocês lembram qual é a missão do Espiritismo? Para que o Espiritismo se propõe? Então está lá no item 303, nós vamos ter no item mistificação, Kardec vai perguntar aos Espíritos sobre esse assunto e eles vão dizer que a missão do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, se somente perguntar aos Espíritos sobre esse assunto, jamais sereis enganados, o problema é que a gente quer saber sobre o futuro, quer saber sobre o passado, quer saber se vai casar, quer saber não é, e aí a gente dá margem aos Espíritos menos elevados, então vamos ter consciência disso, que a missão do Espiritismo não é curar corpos, pode ter curas? Pode, mas tem em todas as religiões e até fora delas, não é? É fazer isso, não, a missão do Espiritismo é o nosso melhoramento moral, espiritual, está certo? Então é importante a gente lembrar disso, se médio perfeito, então na Terra, o mundo de Espíritos imperfeitos, só tem médios imperfeitos também, não é? E a importância do estudo em grupo, porque está lá também, vou guardar os slides aí entrarem também, mas nem precisa, pode colocar aquele pequenininho, não é? Que a questão da proteção, porque quando os Espíritos fascinadores querem atacar o médio, o que é que eles fazem? Ele estimula o seu orgulho, a sua vaidade, ele fica muito melindroso, não é? É fruto do orgulho, ele se melindra com muita facilidade, e aí quando o grupo mediúnico começa a criticar, olha, fulano, isso aqui não está parecendo, psicografia de Alta de Sousa, não, isso aqui não está parecendo, psicografia de fulano de tal, não, doutor Bezerra de Menezes, às vezes está mais parecido com a Bezerra do Menezes, o Bezerra do Menezes, o Bezerra do Menezes, então vejam que, aí o que acontece? Aí a pessoa se melindra, aí vai embora do grupo mediúnico, e aí os Espíritos dizem a Kardec que aí ele se torna presa fácil dos Espíritos enganadores. Olha o cuidado que a gente tem com a mediunidade, tá certo, pessoal? É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E quais são os maiores inimigos do Espiritismo? Ah, Nazareno, acho que são um pessoal daquela religião ali. Não. Kardec vai dizer que os maiores inimigos do Espiritismo não são os seus detratores, aqueles que o atacam, porque estes já se mostram como são. Os maiores inimigos do Espiritismo estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábes e distraídos, que acabam, eles acabam passando uma mensagem da doutrina espírita que não é verdadeira, e aí desmoraliza a doutrina espírita. Então estes são os maiores inimigos. Então vamos estudar a doutrina para que a gente não seja um desses maiores inimigos, pessoal. É um dever nosso, não é? Trabalhador, então, que a gente está como se fosse uma procuração espiritual lá para falar na casa espírita. A gente tem um dever de estudar a doutrina espírita. Eu devo a minha vida ao Espiritismo, eu não posso não tratá-lo bem. Tá certo? Se quiser aumentar, talvez seja melhor para o pessoal que estiver com o celular e acompanhar, não é? Então nós temos aí também a informação sobre a nova geração. Aqui é a tradução que eu peguei da editora do Centro Espírita Leão Deni. Na época eu não tinha a mão a primeira edição. Está tendo uma discussão sobre algumas diferenças entre a quinta edição da Gênesis e as quatro primeiras. Então, pedi para o Gessim aumentar aí um pouquinho o slide, fica mais fácil até para eu poder ler aqui, apesar que eu estou com outra tela, também dá. Então, o que eu tenho lá no capítulo 18, o item 26, é o último capítulo da Gênesis, vai dizer que o tempo sendo chegado, uma grande imigração se verifica neste momento, neste momento, pela imigração. Muitos Espíritos saem da terra. Entre os que a habitam, há dos que fazem o mal pelo mal e o que o sentimento do bem não toca. Não sendo mais dignos da terra transformada, delas serão excluídos, porque, ao caso contrário, lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seria um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o endureçamento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes de mundos inferiores, para onde levarão seu conhecimento adquiridos e terão por missão, então, eles serão missionários, também, do conhecimento, para fazê-las avançar. serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Olha lá, então, estão reencarnando espíritos melhores entre nós para promover, então, espíritos que já se esclareceram bem no mundo espiritual e estão reencarnando com mais lucidez para continuar a nossa missão, promovendo a regeneração da terra, não é? E as profecias de Chico Xavier, será que todas as profecias de Chico Xavier já ocorreram? o que o Chico ensina sobre o livro Apocalipse, não é? Então, olha lá, quem queria saber quando é que vai acontecer o mundo de regeneração, quando é que a terra vai virar o mundo de regeneração, se puder colocar maior os slides, eu acho que fica melhor, não sei, o pessoal que está acompanhando com o celular, talvez fique melhor. Grato, amigo, muito obrigado, ele está aí, firme aí na técnica, não é? Muito obrigado. Pergunta, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas espiações, planeta de provas espiações, para o de regeneração? Resposta, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, não é 2057, tá, pessoal? É por volta de, pode ser 2050, 2065, 2070, não, depende da gente também, apressar ou não. Cabe a cada um o longo e árduo tarefa de ascensão, tem que se esforçar. Trabalhe, amor ao próximo, com Jesus, este é o caminho. Então, a gente tem essa informação de Emmanuel. Joana de Ângeles também fala por meio de Edivaldo Franco que por volta de 2060, então é uma data que se for verdadeira está muito próxima, não é? Essa nossa encarnação é a mais importante como espírito, concorda? Se é agora a regeneração, se é o último período de prazo, a gente vai estar reencarnado ou recém-desencarnado. Então, a gente tem que, a hora é essa de separar os bodes das ovelhas, não é? Então, não vamos deixar a caridade de lado, não. E também no livro Caderno de Mensagens, na entrevista de Chico Xavier à Legião da Boa Vontade, em 1954, nós temos a informação também. Olha que coisa. Aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, 900 milhões, o Brasil tem 200 e pouco, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos os espíritos encarnados na Terra em que temos a bênção de aprender ou recapitular a lição do Evangelho, mal estamos passando das faixas litorâneas, mal preenchemos as praias, tem muita terra aí pra gente povoar ainda, no Brasil cabem 900 milhões e há outra entrevista também que o Emmanuel fala que no planeta cabem 30 bilhões de espíritos, então tem espaço pra todo mundo, ninguém fique preocupado com a superpopulação, pode ter menino, ó, é joia, é uma grande caridade, aliás, receber filhos aqui na Terra, né? e no livro A Caminhão da Luz a gente vê a informação de Emmanuel ele elogiando o Apocalipse, vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre, é claro que ali tudo é simbólico, não é, pessoal? Tem símbolo pra todo lado e tem que conhecer o profeta Daniel, o livro de Daniel e mais coisas pra poder interpretar melhor, tá? A dor do Espírito é uma grande chave pra interpretar. Então nós temos aí no livro A Caminhão da Luz O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos lemos da Terra e o apóstolo atônito e aflito lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da Terra e o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Olha, e realmente a gente tem visto tudo isso acontecer, não é? Então vejam que é uma linguagem simbólica, mas ao mesmo tempo Emmanuel vai trazer a informação, como muitos também advogam, que esse João do Apocalipse é o João o evangelista, tá? Mas há muitas pessoas da historiografia que defendem que não, que há um João diferente, outro tipo de João, não seria o João evangelista, tá? Por questão das datas aí, dos escritos que chegaram. A gente não tem os originais, não é, pessoal? Tá bem. Então, quando? Então, quando o evangelho for conhecido, na verdade, vivenciado na Terra, não é? Pais voltando-se contra os filhos, filhos contra os pais, como a gente tá vindo. Então, tem essa questão aí, vocês estão vendo na tela, não vou pronunciar, porque o YouTube bloqueia se a gente escrever sobre esse assunto. Eu vou falar só AB, tá bom? Então, a questão do AB. A vulgarização da mediunidade, vocês lembram lá no livro A Gênesis, também no capítulo 17, item 59? Tá lá, Kardec vai estudar a profecia de Joel, que também está no livro Atos Apóstolos, que diz assim, no final dos tempos, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, profetizarão. Profetizar é dar comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões. Até vossos servos profetizarão. Mostrando, então, que pelo menos a sensibilidade mediúnica ou a mediunidade estaria muito mais comum nesses períodos de transição planetária. E será que não é por isso que a gente está vendo tanta depressão, tanta ansiedade generalizada, tanto anorexia nervosa, síndrome do pânico, tantos casos aí de dependência química e suicídio como a gente nunca viu antes? Então, vamos ficar atentos a isso, não é verdade? E, então, voltando aqui para os nossos slides, eu tenho que ficar ele voltando aqui, dá um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo. E Emmanuel já falou, então, isso aqui a gente já viu. Também no Evangelho, fala que a Terra chegou a um dos períodos de sua transformação, tá? Então, está lá no Gênesis, aqui eu já vi. E este Evangelho dos Reinos será pregado em toda a nação, então a importância também da divulgação do Espiritismo e do Evangelho, reforçando o Evangelho, porque muita gente que era cristã deixou de acreditar por causa da interpretação literal e a doutrina espírita vem trazer uma interpretação toda lógica, toda racional, toda baseada na ciência espírita, né? Ciência no sentido amplo da palavra também, a filosofia espiritualista de consequências ético-morais, que é a doutrina espírita, e a gente também tem a informação da abominação da desolação, lembram? Quando a gente leu lá o sermão profético, Jesus falou disso, né? Então, até na tradução de Wostenwald, ficou melhor do que na tradução de Sassi, que Kardec utilizou, também ele utilizou várias, quando pôs vir, diz que a abominação que provoca a desolução, faz muito mais sentido, né? De que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, desolação, o que que é? É pesar, é melancolia, é depressão, tristeza, ruína, dor, aflição, devastação. E que abominação é essa que ele está falando? Que lugar santo é esse? Não é? Então, há quem interprete que seria quando, acho que foi Tibério César, pediu para dentro dos templos cristãos, dentro do templo de Jerusalém, tentar colocar uma estátua dele para ele ser venerado como Deus, combatendo, então, a adoração do Deus único, dos hebreus, enfim. Então, teria sido esse problema também. Mas isso também não é uma das teses, né? Para mim, isso aqui é opinião pessoal, tá? Mas, Arino Feitosa, me responsabilizo, não quer dizer que é uma certeza, é uma hipótese, tá? Então, para mim, eu pergunto a vocês, qual o lugar mais santo da Terra? Onde deveria haver o mais amor, mas tem ocorrido a maior abominação? Será que é no templo? Não, não, não é? Nos templos estão acontecendo coisas erradas também, não é? Bedofilia, muitos problemas também. Mas, qual seria, então, o lugar mais santo? Vamos verificar para vocês qual é o maior amor na Terra. O lugar mais santo, para mim, é onde vai ter mais amor. Onde é que tem... Qual é o amor da Terra? É o amor das mães, concordam? E o lugar mais santo, então, para mim, é aquele lugar que vai trazer pessoas do purgatório, não é? Do umbral, dos infernos, dos abismos, que estão sofrendo muito e trazer, resgatar aqui para a Terra. Que lugar é esse? Não é? Qual foi essa câmara que nos resgatou do umbral e das regiões abismais? Que existe sofrimento, pessoal, não existem penas eternas, mas sofrimento existe, muito grande. Aliás, diz o livro dos Espíritos, na questão 965, que os prazeres e as penas, tanto as alegrias como o sofrimento, no mundo espiritual, são mil vezes mais vivos do que o que experimentamos aqui na Terra. Então, se a gente está reclamando aqui, a gente não sabe, não lembra onde a gente estava, não é? Pelo menos eu não estava numa situação boa, eu me suicidei na vida passada. Por isso que trouxe sequelas nessa vida, mas depois a gente pode comentar. Então, para mim, é essa câmara que nos resgata, onde tem o maior, devia ter pelo menos o maior amor, é o ventre materno. E a abominação, a maior abominação nesse lugar santo, para mim, é o AB. E a gente tem a nossa opinião, então, que o AB é o assassinato cruel e covarde de bebês indefesos para aqueles que têm o dever de ampará-los e protegerem, que mandam que profissionais que juraram preservar a saúde e a vida tirem suas vidas. Então, a gente tem que lembrar disso. Emmanuel vai falar também que o AB é a matança de crianças indefesas e ele é contra a legalização do aborto. Vamos ver aqui? Tem lá, aí eu acabei falando a palavrinha. Estudos no Brasil a forma de legalização do AB. Qual a sua opinião? O AB é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível, humanitária, por que que havemos de criar a matança de crianças indefesas? com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? E isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Claro que a gente não vai condenar ninguém, pessoal, mas a gente precisa advertir para que a gente não faça. E quem já fez, nós vamos acolher e vamos dizer que Jesus nos ensinou que a caridade cobra a multidão de pecados, porque muito amor, se os pecados foram perdoados, então tem como resgatar, tem como resolver, não há nenhum problema. Nós temos todo o direito de errar, mas o dever de reparar os nossos equívocos, na verdade, e muita gente foi forçada, muitas vezes é o homem que pratica o AB. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o AB? Então ele é contra a legalização, a pergunta é sobre legalização do AB. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de AB no século passado, no princípio, meados desse século, nós aqui não estaríamos vivos, pessoal. Eu pergunto a alguns desses obstetras espíritas que eu conheço, e eles, eu pergunto, quantas gravidezes são planejadas ou não planejadas? Eu sei que muitas são desejadas, mas planejadas mesmo. Ele, Nazareno, é uns 20% e 30%. 70%, 80% é no susto. A pessoa engravida no susto. O Andrezinho aqui de casa, a Lívia não, mas o Andrezinho foi no susto. Um ano e dez meses depois da Lívia, ele chegou para nos trazer muita alegria, uma figura, muito amoroso também. E sapeca, menino é mais sapeca que as meninas. Então está no livro Entender Conversando, um livro de entrevista do Chico Xavier, um livro até recente, olha lá, 983. E olha a doutora Marlene Nobre, a maior defessora da vida que eu já conheci, ela vai dizer que certa vez Chico Xavier teria medido que se o AB fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. Qual a sua opinião sobre isso? Ele disse isso a mim, diretamente, e estou certa de que isso mesmo poderá ocorrer. Então a gente vai ter um karma coletivo se a gente permitir a legalização do AB. Então não vamos deixar isso acontecer, pessoal. Lembra do karma coletivo de um país e a gente resgatar o que não teve corpo? Então, olha lá, esse que a gente já falou, de que precisa o Espírito para se salvar, o capítulo 15, que é fora da caridade nossa, salvação, o único critério para separar as boas das ovelhas. Está aí, caridade. Claro que caridade, como eu entendi Jesus, então a salvação para nós é muito fácil, o planeta todo é muito fácil. Claro que caridade, como eu entendi Jesus, dizem, complementam os Espíritos, que é benevolência para com todos, é ser bom para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, como Deus faz nascer o sol sobre eles. Não precisava dizer indulgência, que é clemência, é misericórdia com as imperfeições alheias, não precisava. Por quê? Porque quem é benevolente é indulgente. Não precisava dizer perdão das ofensas, porque quem é benevolente perdoa. todas as ofensas, não é? Por que que eles colocaram? Para reforçar, porque é muito importante a lição da indulgência e do perdão, porque é perdoar para que Deus os perdoe. Olha, a indulgência, tanta maledicência que a gente vê hoje nas redes sociais, nas nossas conversas, a gente fala mal do governo, fala mal da oposição, fala mal do partido, fala mal disso aqui, fala mal dos ministros de onde, dos juízes, todo mundo a gente é implacável, não é? Então vamos ser mais indulgentes, meus amigos, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Então vamos ser mais doces com os nossos irmãos, não é? E olha que mensagem maravilhosa tem, inclusive para quem praticou o AB. Aliás, a gente lembra de Jesus, não é? Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Eu fiz um AB nessa vida, tá? Além de na vida passadas, por isso que eu sou ativista do movimento Brasil sem AB, mas então eu não posso falar mal de ninguém, nem falo mesmo, tá? É porque a gente não tem tempo para explorar esse assunto aqui. Veja a mensagem de remuneração espiritual, trouxe um trecho dela só, olha lá. Ele está falando sobre o trabalho. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, então não é Deus que nos castiga. Segundo as leis de causa e efeito, se nos encontrem em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa. A gente ganha moratórias por tempo indeterminado. Olha que maravilha. Só porque a gente começou a trabalhar no bem. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato é indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem a advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, todo o nosso karma, toda a nossa programação, né, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos a improvação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir, aí ele fala lá que é trabalho com prazer de servir. Em qualquer parte você nos dá um sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, olha aí, você está preocupado com a transição planetária? Dá para liquidar todos os débitos. Não precisa nem só fazer a caridade, não. É só através do bem que a gente faz, do trabalho no bem, sobretudo com o prazer de servir, que a gente tanto trabalhar começa a desenvolver o prazer. A gente se acostuma e vicia o trabalho beneficente. Então, a gente também tem no livro A Gênese que as tragédias ativam o vai e vem e a renovação. Depois das crises vem o progresso na questão dos desencarnos coletivos, que a gente está vivendo isso agora. Na 642 a gente aprende, Kardec pergunta se bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus. Os espíritos dizem que não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças porque responderá pelo mal que surja da sua omissão no bem. Se a gente podia ajudar e não ajudou e dali surgiu o mal a gente é corresponsável. Então, o espírito ele não é para ter medo de morrer. A gente não tem medo de morrer. Pelo contrário, morrer é uma coisa boa só não é bom se tirar a sua vida. O que a gente tem medo é de não viver como deveríamos ter vivido. E isso nos assusta, me assusta muito também. Então, a gente vai ter essa cautela. O problema não é morrer. Porque nós somos super-homens, super-moças, nós somos indestrutíveis. Eu queria muito ser quando pequenino e, aliás, continuou pequenino, eu queria muito ser como o homem de aço, poder voar, poder atravessar as paredes, ser imortal e tal ser extraterrestre. E descobrir que a gente é tudo isso. Nós não somos aqui deste mundo. Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Não é verdade? E a gente é imortal, é indestrutível e não tem nem crimetonita para a gente. A gente é melhor do que o Superman, do que a Superman. Então, não tem que se preocupar com nada. O corpo é só uma roupa, Deus vai nos dar quantas forem necessárias. A vida é apenas um relâmpago diante da eternidade dos séculos. Afinidades, então, a gente vai ter também os missionários do progresso. Eu não entendi o texto que eu escrevi, não. Foi algum dia aí. Os mans herdarão a terra, os brandos e pacíficos. Deus enxugará toda a lágrima, que está lá no Apocalipse. Então, olha lá, Deus enxugará toda a lágrima. Lembra das alegrias que Jesus falou que nos aguardam também? E ele fala, não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Temer antes os que podem precipitar tanto o corpo como a alma no Gêna, que era um lugar considerado de sofrimento pelos judeus. Não tem mais, pequeno rebanho, porque é da vontade que meu pai, que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai surgir um novo céu e uma nova terra. É a Jerusalém libertada. É realmente a cidade luminosa. Por quê? Porque, vocês sabem o que é egoísmo? A gente não entende muito bem às vezes, não é? O Haroldo ensinou recentemente. O egoísmo é a gente tirar Deus do centro do universo. Por quê? Porque qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. em todas as nossas posses também. E o que é que a gente fez? Em vez de colocar Deus no centro do nosso universo, o que é que a gente fez? Tirou Deus e colocamos a nós, o nosso ego. Então, é o egocentrismo, a egolatria. A gente está adorando outros deuses, não é? O Deus Mamon, o Deus das riquezas, preocupado com dinheiro, com essas coisas. Então, a gente se afastou de Deus. o apocalipse é a história dessa redenção da humanidade. Então, lá no finalzinho, quando chega na regeneração, o que aconteceu? Por que a cidade, a Jerusalém libertada, a Nova Jerusalém, ela brilha, ela tem luz própria? Porque a gente colocou Deus no centro do universo novamente. Então, o egoísmo é isso, a gente se achar detentor de todos os direitos, então, tudo é para mim ou só para os da minha família, então, fazer o bem só para os da nossa família não é caridade, não. Ainda é um tipo de egoísmo, tá? Então, a gente precisa fazer e, sobretudo, para aqueles que são maus, orar pelos maus, desejar coisas boas para eles, para eles que se reformem, se melhorem, tá? Vamos lembrar de tudo isso. E agora, sobre uma cronologia para a gente ir concluindo, cronologia do apocalipse, olha lá, tragam suas perguntas, tá? Vão escrevendo aí, mandando para o pessoal que eles vão, o Gessimar está separando lá, o Luiz vai fazer uma triagem também, ajudar na triagem, tá? Então, o Haroldo tem um trecho de uma palestra dele que ele fez lá no Three State, a federação do Three State lá na Flórida, não é? É chamada Regeneração em 2057, vocês encontram no YouTube lá, tem até no meu site, eu coloquei, no meu canal no YouTube, aliás, tá? Que é Espiritismo, Chico Xavier, Nazareno Feitosa. Se procurar Nazareno Feitosa é mais fácil. É porque eu quero tirar o nome Nazareno Feitosa, deixar só do Chico Xavier. Mas para localizar é mais fácil. E aí, ele vai dizer o seguinte, Kardec pergunta, na questão 50 de Livros Espíritos, se a espécie humana começou por um único homem. E eles dizem, não, aqueles a quem chamais Adão não foram o primeiro, nem o único a povoar a terra. Opa! Agora, na questão seguinte, ele vai dar uma resposta curiosa. E aí, porque Kardec já tinha preparado as perguntas, tinha mandado para vários médios para ver as respostas, poderíamos saber em que época viveu Adão? Resposta, mais ou menos na época que lhe assina Lais, cerca de 4 mil anos antes do Cristo. olha, então a raça Adâmica chega nesse período a 6 mil anos atrás, ou seja, 4 mil anos antes de Cristo, mais 2 mil anos, 6 mil anos atrás. Cada dia profético são mil anos. Então, 6 mil anos já aconteceram 6 dias. No sétimo dia tem o dia da expiação, o dia do Senhor, que é o dia terrível do Senhor, que é o dia da prestação de contas, da triagem, da separação do joio e do trigo também, que a gente entende, não é? Então, tá lá, no Salmo 93 e também na segunda carta de Pedro, 3, 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Então, a gente já sabe que já estamos chegando no sétimo dia, chegando ao sétimo dia. Então, um dia são mil anos, uma semana, então, a gente dividindo, uma semana profética são 7 mil anos, não é? 4 mil anos atrás começou a última semana profética do mundo de expiação em provas, então tem várias semanas proféticas, essa é a última do mundo de expiação em provas, e 2 mil anos depois a gente vai ter o sexto dia profético, então a gente está no sexto dia profético, só que a gente vai aprender também que uma hora são mil anos dividido por 24, então dá 42 anos mais ou menos, e um minuto seria 42 anos dividido por 60, né? Uma hora, 60 minutos, então 7 anos, então a cada 7 anos acontece um minuto da hora profética, tá? E aí quando será a regeneração? Então lá no livro Brasil e Coração do Mundo a gente tem lá a informação, irmãos, expôs ele, o século atual, como sabéis, vai ser assinalado pelo advento do consolador, a face da terra, eu acho que é Ismael falando, tá? Neste 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 de onde vir, então olha lá, né? Ele vai dizer, né? que no século atual vai chegar, então depois de mais 100 tem uma preparação dos outros 100 que vão chegar, então 100 anos preparatórios, mais 100 anos a gente vai ter 1857, surgiu a doutrina espírita, 100 mais 100, 2057, bateu, não bateu com o que Emmanuel falou? 2057, então 200 anos após a chegada do espiritismo, a terra já estará por volta desse período, Por volta de, porque a gente tem um livre-arbítrio também, depende de algumas questões, por volta de 2057, então quando começou a última hora profética desse calendário, né? De cada dia, mil anos, 2057, menos uma hora, concordam? 42 anos não é uma hora que a gente viu? 2057 menos 42, 2015 começou a última hora profética, meus amigos, nós somos literalmente os trabalhadores da última hora, nós estamos na última hora profética, 2015 mais 42, 2057, não há mais tempo a perder, não há mais questão de, ah, vou deixar para a próxima encarnação, ah, não sei se isso é verdade mesmo, tem que fazer, faça o bem que puder, porque a hora é essa, nós não temos, essa encarnação nossa é a mais importante da nossa jornada, porque chegou a separação dos bodes e das ovelhas, e a gente não sabe, a gente pode desencarnar amanhã, né? Como é que vai ser? Como é que a gente vai prestar conta do bem que a gente fez se a gente desencarnar amanhã? Se a gente não fez bem nenhum? Vamos aproveitar, vem tu e segue-me hoje, fala Jesus, né? Porque a gente não sabe o dia que o senhor vem, que ele está à porta, né? Aqui é sobre esse período, né? Então, quem quiser ver, tem muitas palestras interessantes nesse período, vou colocar aí pra vocês, tem um live do Simão Pedro de Lima chamado Testemunhas e Provações, a gente tem aí, eu vou falar P, tá? P na visão espírita, é uma playlist com várias palestras, tem sobre ansiedade e pânico nesse período, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras, família espiritista, uma paz em família, e tem um seminário, uma playlist com dez palestras, só sobre depressão e alegria de ver, que é a nossa especialidade, porque eu tenho um transtorno bipolar desde essa encarnação, desde a infância, consequência do suicídio, lembram lá? Apocalipse e transição planetária, porque sofremos, mundos de regeneração e motivos para não desistir da vida na transição planetária. Então, tirar a vida, não é? Então, como é que a gente faz para dissuadir alguém a não tirar a sua vida? Essa palestra também é bem interessante. Tem uma playlist só sobre esse assunto, tá? Também, eu acho que umas cinco palestras. E eu vou trazer um aviso que o filme do Divaldo está disponível em várias mídias, um dos melhores filmes da minha vida que eu já assisti. Não é só filme espírita, não. Porque você emociona, para mim, efeito especial é detalhe. Você se emociona, você chora, você aprende, você traz muita esperança, é divertido, é emocionante, inspirador, não é? Uma esperança num mundo muito melhor. Então, procure, Divaldo, Mensageiro da Paz, está no iTunes, no Google Play, na Now, no Sky, na Vivo, Telefônica, na Oi, e também no Telecine, para quem tem TV para assinatura e com Telecine, não é? Então, lembrar também que pirataria não é legal nem moral, porque os direitos autorais são da Disney, então a Disney pode processar judicialmente, não coloca o filme no YouTube, deixa passar e deixa sair, porque tem chance de ir, talvez, até para a TV aberta. Então, se a gente preservar e eles terem aí essa renda para a Disney, a gente vai estar estimulando para mais filmes, a Luz Filmes Fazer, a Estação Luz, também outras produtoras e distribuidoras querendo distribuir os filmes espíritas, não é? A gente não vai fazer caridade com dinheiro que não é nosso, se você quiser fazer caridade, você olha, eu queria comprar os direitos autorais, quanto custa? Tantos mil reais, então agora eu paguei, agora eu vou colocar de graça para todo mundo, aí está certo, porque o filme tem custos, não é, pessoal? Então, se possível, adquira, divulgue, coloque na sua casa para chegar um familiar, um amigo, vamos assistir um filme bacana aqui, tenho certeza que vai gostar, é muito interessante, é muito bacana, quem já assistiu, posta um comentário aí, dizendo se gostou ou não, tá? E a gente conclui dizendo, não está escrito, vós sois deuses, a gente não tem que se preocupar com nada, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vossos, em verdade vos digo, que poderias fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. e aí a gente vai colocar um poema para encerrar, não é? Enquanto que o Luiz já está e pronto, posso ler o poema agora, Luiz? Luiz, você quer que deixe para o final? Levo? Claro, pode ser agora, pode ser agora. Nós estamos na era do espírito, não é? Então, Castro Alves por Chico Xavier, do livro Antologia dos Mortais, da editora da Federação Espírita Brasileira, vai trazer. Então, eu trouxe só um trecho, ele é maior que isso aqui, tá? Mas, é, aliás, não, esse aqui é, agora eu não me lembro, mas vocês vão ver aqui que ele está falando sobre a Revolução Francesa e vai falar sobre esse tempo atual porque o Espiritismo surgiu na França, né? O caos invadir a França, o limpo do pensamento, o ódio, o lobo flamulento, que é voraz, range as presas com furor, nas ruas, Paris descansa, em casa, chora em segredo, gigante arrosta com medo, as iras do imperador, a nação encarcerada, lança em nota clandestina, as safras da guilhotina e explode, revolução, recorda a bastilha irada, ler o sol à luz da vela, esmurra as grades da cela, protesta, rugindo em vão, a crença herdada do Cristo caía no sorvedouro, o redemoinho, turbilhão de pompeouro dobrada ao tacão, ao domínio dos reis, em tormento jamais visto, nos frios templos o povo exorava aos céus de novo, novos rumos, novas leis, a ciência clava forte, contra as cadeias medievas, partir os grilhões das trevas, em sarcástico festim, a exprovar, a reprovar de sua norte, por tirana revoltada, dominemos, Deus é nada, a morte, o portal do fim, ninguém na fé militante, uma vorte, que é o Deus da guerra, em fúria galopa, nos campos de toda a Europa, na África, a abjeção, torpeza, por causa da escravidão, na Austrália, o progresso infante, na Ásia, o suor dos páreas, rolam bagas, em gotas milenárias, na América, a escravidão, mas o espaço de serra, Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis, a iluminar o porvir, de polo a polo na terra, flamejam etéreas lâmpadas, relâmpagos, mensagem, brotam das campos, dos sepulcros, dos túmulos, ao toque de ressurgir, aos clarões da imensidade, Kardec chegue na augura, a doutrina viva e pura, da razão, a luz do bem, o espírito de verdade, semeia divina messe, colheita, o evangelho reaparece, nas vozes do grande além, falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, osanas, aqui e ali, consciências, dantes presas, rompem torva, sobria cidadela, fortaleza, pastor, griando a procela, que é a tempestade no mar, Jesus conclama, servir, ante a rebalta, terrestre, o direito renovado, deixa o tropéu do passado, de extinções, de raça e cor, em triunfo, volve o mestre, e acende na mente humana, desde o palácio achopando, o facho do eterno amor, o mundo voga, está na mania, num misto, de infortúnia e de esperança, planteia sorrir e avança, nas bênçãos do excelso pai, Kardec reflete o Cristo, desfrauda em bandeira frente, o convite permanente, espíritas, trabalhai, então fica o convite, de Kardec, através de Castro Alves, pela psicografia, de Francisco Cândido de Javier, do livro, Antologia Mediúnica dos Imortais, da editora Félio, pessoal, muito obrigado, agora a gente vai ver as perguntas, está aí o nosso canal no YouTube, para quem não for ficar aqui, para as perguntas, é espiritista, Chico Xavier Nazareno Feitosa, todos os nossos slides, também tem uma lojinha virtual, nesse endereço, nazarenofeitosa.com.br, toda a renda da lojinha, onde você pode baixar palestras, comprar CDs, DVDs e pendrives, é revertido para o GVIM, grupo de evangelização e visita, os irmãos menores, privados de liberdade, aqui no DF, que é vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? A gente vai agora para as perguntas, eita que eu estou com medo, vai ser tranquilo, vamos lá, eu vou começar então, quer dizer, Nazareno, eu vou fazer logo a primeira pergunta, pode ser? Claro. Não, está escrito, né? Pode fazer também correções aí, que você precisa, tá bom? A gente não, foi bacana, excelente, né? Mas como o tema é o apocalipse, a transição planetária na visão espírita, nós ouvimos muito aí fora, o pessoal falar sobre apocalipse, que as pessoas falam que é o final dos tempos, outras religiões nos traz isso. E também é falado do juízo final, que a gente escuta muito isso. Qual o paralelo que nós temos, dentro dessa visão espírita, entre apocalipse e juízo final, porque é o que a gente escuta muito aí fora. de que maneira a gente consegue trazer isso nessa visão nossa? É, é exatamente esse período de transição planetária, é o caminho, e a chegada, ou seja, o final, realmente, o final dos tempos, ou seja, o final do ciclo, de uma era, de uma época, que é o ciclo da expiação e provas, para começar um ciclo novo, o ciclo da regeneração. Então, a equivalência na doutrina espírita, seria esse período, realmente, de, de, do mundo de regeneração, que tem essa previsão, de ser por volta de 2057, tá? Perfeito. Aí, se você souber também, quantas perguntas tem, você me fala, porque quando, se eu souber que tem poucas perguntas, eu falo mais tempo em cada resposta. Mas essa aí era curtinha mesmo. O Jacimar... Tem quantas perguntas aí? Umas 10, umas 20, umas 50? O Jacimar vai colocar para nós, tá? Porque o Jacimar que faz esse filtro. Mas vamos continuar. Fala para a gente, Jacimar, quantas perguntas tem? Entra na sala e fala para nós. Ou coloca no chat aí. Agora eu posso olhar o chat. É, o Nazareno? Sim? Tá, então, olha só. Lá no livro Transição Planetária, quando ele tem aquele resumo, lá no final dele, fala que a transição planetária, que essa questão de saída do mundo de expiação e provas, para a regeneração, que ele já estava nesse planejamento há muitos anos, porque nós sabemos que esse planejamento nosso, há milhões de anos, já está feito, pela espiritualidade, por Deus. Então, eu disse que já estava nesse planejamento celestial, há muito tempo. E que não ocorrerá, como você falou aqui, num passe de mágica. Mas, diante de tudo isso aí, como você falou, estamos chegando nesse sétimo dia, nesse período agora. De que maneira nós devemos encarar isso aí? É, a gente deve encarar esse período, realmente, como um período de últimos dias, que a gente tem que aproveitar, não deixar passar, ouvir, não é? Os Espíritos falam que tudo que está escrito no Evangelho tem de cumprir, se neste momento se cumpre. então, a gente confiar, tudo bem que as falas foram simbólicas, algumas não, algumas bem específicas, como Jesus fala de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, etc. Tudo isso a gente tem acompanhado. Claro que isso também, muitas vezes, faz parte da própria evolução do planeta Terra, mas, quantas vezes tivemos guerras aí mundiais? Será que não houve uma grande emigração de Espíritos nesse período? É, sim, claro que aconteceu. Então, a gente tem enviado muitos Espíritos até, recebido muitos Espíritos também, então, não há tempo a perder. A gente pode se aproveitar, então, dessa informação e a gente deve se esforçar um pouco mais. Devemos nos esforçar, não se acomodar, trabalhar as nossas imperfeições maparais, e, sobretudo, lembrar da caridade. A caridade, então, sobretudo, que a gente não tem feito muito bem na questão da maledicência, do pensamento negativo, não é? Lembrar que tem o bem sofrer e o mal sofrer. Lá no livro dos Espíritos, quando fala sobre essa questão dos flagelos destruidores, que são realmente as pestes, esse período que a gente está vivendo agora, além das guerras, além dos terremotos, tsunamis, não é? os vulcões, etc., as secas, os invernos muito prolongados, a gente tem também a informação de que, na 738b, que aqueles que suportarem esse sofrimento sem murmurar, ou seja, sem reclamar, sem se lamentar, sem se revoltar, sem se rebelar contra Deus, serão largamente, receberão larga compensação, ou seja, vai ter uma grande recompensa para a gente, vai ser um conhecimento que nos servirá do futuro, é uma prova para nós de amor ao próximo, de paciência, de resignação, de desinteresse pessoal, não é? É um aprendizado muito grande, é como se fosse um turbo, não é? Para a nossa evolução, para a gente avançar muito mais rápido. Os Espíritos falam que a gente avança em pouco tempo, que talvez levasse muitos séculos para se suceder. então não podemos deixar também de ver esse lado positivo e quem está desencarnando, desencarnar não é ruim, desencarnar é bom, os Espíritos falam que quando o Espírito ele desencarna, ele sai da prisão e quando a gente reencarna, ele entra nela, porque o corpo é uma espécie de prisão, não é? Ele tem medo de falhar aqui na Terra também, o Espírito, porque ele quer ir para um lugar melhor e é importante a gente ter esse estágio aqui de evolução, que é um processo. Então é como se a gente estivesse no intensivo, no supletivo, sabe aquele supletivo do primeiro grau que você faz ali? Acho que é um ano, né? E aí você cobre oito anos de estudo, não é bom? É ótimo você poder fazer oito anos e um só, só que é mais puxado. Então é o que a gente está vivendo agora. Então exige muita paciência, muito amor, porque senão se a gente não começar a murmurar e reclamar, lembra do que lá no Evangelho dos Segundos Espiritistas, no capítulo 5, tem o bem sofrer e o mal sofrer? Então o bem sofrer é aquele sofrimento com fé, com resignação em Deus, com humildade, com paciência, com resignação dinâmica, podemos acrescentar, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Enquanto que o mal sofrer é aquele sofrimento com revolta, com lamentação, com murmúrio, com rebeldia. Esse sofrimento com rebeldia não é agradável, não se aproveita, a gente não aproveita, tá certo? com o outro sim. Então vamos pensar nisso, ter fé em Deus, lembrar do conselho de Maria de Nazaré para Chico Xavier, que ela disse assim, o Chico estava sofrendo muito, um problema muito difícil, né? E ele pediu, Emmanuel, por favor, peça a Maria de Nazaré, ele sempre tinha um carinho muito grande por Maria de Nazaré, para enviar uma mensagem para mim, eu estou tão sofrido. Emmanuel, então, consente e pede autorização às regiões celestes para trazer uma mensagem da senhora. E ele, então, traz um recadinho pequenininho, dizendo, tudo passa e isto também passará. Chico fica muito feliz, coloca um cartaz na parede do seu quarto, talvez que ele acordava de manhã, que lembrava dos problemas, e eu, meu Deus, o que é que eu faço? E aí ele lembrava, viu o cartaz, tudo passa, isso também vai passar. e curiosamente foi passando, e foi passando, e é verdade, tudo passa. Nós passamos por uma quebra financeira, eu e minha família, há cerca de 20 anos, mas mesmo alguns anos depois, eu nem lembrava, parece que nem tinha acontecido, parece que tinha sido apenas um sonho, um pesadelo. Então, vamos lembrar disso, que tudo passa, isso está passando, está chegando no finalzinho, aí já tem várias vacinas a porta já, quase, para serem liberadas, não é? Muita gente já está com a imunidade coletiva, então, isso tudo, isso, os números estão caindo praticamente todo o Brasil, um ou dois estados aí que tem, o número não está crescendo, e tem estados que são bem pequenininhos, então, de um caso passou para dois, aí aumentou 50%, mas era só um caso, então, são números que são irrelevantes, né, insignificantes, então, a gente está praticamente o Brasil todo diminuindo, e o restante do mundo também, a gente vai conseguir vencer esse período, agora que é uma lição, quanto mais rápido a gente aprender essa lição, melhor, não é? Mas se você quiser aprofundar esse assunto, vejam o item, as questões 737 a 741 de O Livro dos Espíritos, o item Flagelos Destruidores, no capítulo Lei de Destruição, tá? Nas Leis Morais, que é o terceiro livro, ou terceira parte, O Livro dos Espíritos, são quatro livros em um, não é? É a melhor parte, a parte mais importante, as leis morais, e aí vocês conferem lá essa questão, vale a pena estudar, tá? São questões curtinhas, então, a gente pode, pode aproveitar, e deve, não deixar de lado essas questões, nós temos meia hora ainda, né? Parece que tem poucas perguntas, é isso, Luiz? Ah, já tem uma aqui, nossa companheira Leila, faz uma pergunta aqui, a pandemia veio nos parar, deve-se frear um pouco? Sim, tem aí fretar, não é? É fretar, eu achei curioso também, mas é esses corretores aí também, na hora que a gente vai digitar no celular, é verdade, veio para nos fazer mudar, a gente estava muito, muito egoísta, muito, muito materialista, a gente está tendo agora uma oportunidade de refletir, de que adianta ter os milhões, o carro importado de luxo, se a gente não podia nem sair de casa, se a gente não podia abraçar os entes queridos, não é? Valorizar a vida, todos nós pudemos, pudemos desencarnar a qualquer instante, então, veio para nos chamar a atenção, e quantas preces se tornaram fervorosas, quantas pessoas buscaram as religiões, buscaram se espiritualizar, enfim, a gente tem um grande benefício, porque a gente estava numa marcha realmente terrível, estamos ainda, não é? Felizmente, veio, então, Deus só permite os flagelos destruidores, diz a questão 737, para nos fazer progredir mais depressa, e aí Kardec, na 738, pergunta, mas não teria outros meios de fazer a humanidade progredir? E ele responde, eles respondem, sim, e Deus os emprega todos os dias, através do conhecimento do bem e do mal, o homem é que não os aproveita, é preciso, então, castigar-lhe no seu orgulho, para sentir a sua fraqueza, então, vejam que é uma coisa para baixar o nosso orgulho, a gente ficar mais humilde, e certamente isso tem acontecido, né? A gente tem ficado um pouco mais humilde. Ok. Tem mais uma pergunta aqui da Leila, né? A pandemia veio nesse momento para nos ajudar a fazer a mudança interior? Sim, com certeza, Leila, obrigado também pela sua pergunta, e é verdade, né? Esse momento é um momento de reflexão, foi preciso cancelar as viagens para fora, para que a gente pudesse fazer a viagem para dentro. lembram da questão 919 de O Livro dos Espíritos, do autoconhecimento? Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz, mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E os espíritos superiores dizem, um filósofo da vossa atividade já voludisse, conhece-te a ti mesmo, né? Então, a gente lembrar disso e aproveitar esse momento também para fazer o autoconhecimento, a reflexão, refletir na nossa família, melhorar as relações familiares, porque também a gente sabe que é bem difícil ficar somente em casa, a gente fica cansado, fica enjoado e briga com mais facilidade com os entes familiares, então, é um período também da gente se policiar, se melhorar e ao mesmo tempo também dar um desconto, que é como se a gente estivesse num, num, aqueles reality show, né? Eu falo, eu não sei como é que fala, em português, todo mundo fala os nomes aí mais famosos, né? Tipo, Big Brother, tipo Fazenda, sem querer Fazenda, é uma propaganda, não recomendo, aliás, não tenho nada contra porque eu não vejo, então, não sei se é bom ou se é ruim, mas muita gente critica, né? Então, parece que não é tão edificante assim, tem coisas mais edificantes, isso eu acredito que tenha, com certeza, uma boa leitura, aproveitar esse período para fazer umas ótimas leituras, vamos ler as obras básicas, olha aí, Livro dos Espíritos, Livro dos Médias, dos Evangelhos dos Espiritistas, do Senhor e do Inferno, a Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Então, vamos ler, aproveitar, aproveitar para ler a série André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar, que também é maravilhoso, né? Memórias de um Suicido, também uma obra fantástica, só o primeiro capítulo aqui é meio atrapalhadinho, atrapalhadinho, não é? É meio duro, não é? Mas era necessário chocar a gente para a gente não querer tirar a nossa vida, mas depois a gente vai ter ali toda a regeneração, como é que é no mundo espiritual, a arte no mundo espírita, os passeios, eles fazem caridade no mundo espiritual, né? A programação da reencarnação deles é muito bacana, é muito rica, é uma aula de mundo espiritual, é um verdadeiro repórter do mundo espiritual também, o Camilo Castelo Branco, não deixem de ler, ah, Nazarene, eu tenho dificuldade para leitura, então vejam as radionovelas, tem a radionovela desse livro também, da Ivone Pereira, tem também a radionovela Nosso Lar, Há Dois Mil Anos também, que é belíssima, Cinquenta Anos Depois, Sexo e Destino, tá? Confiram, é um trabalho da LBV, ficou muito, é melhor do que a novela, de verdade, do que você imagina, então fica bacana, você pode escutar em qualquer lugar, no carro, no trânsito, aí no Rio, a gente tem muito trânsito, problema de trânsito ainda, e aí a gente pode aproveitar um pouco mais esse período para estar nos edificando, tá? Que bom, obrigado pelo carinho que estão postando comentários de agradecimento, eu fico muito feliz também de poder estar colaborando, pessoal, obrigado pelo carinho de todos. Nazareno, vou fazer uma pergunta, aqui hoje a palestra, a palestra, nós aqui, na condição de espíritas, né? Então nós temos, como você falou, temos um pentateuco, onde nós estudamos, onde nós acreditamos, onde nós temos a nossa fé, mas de que maneira nós podemos levar isso para as pessoas que não têm nenhum tipo de crença, ou que têm uma crença e que não acreditam nisso, de que maneira nós podemos trabalhar isso? É claro que você falou a palavra que Jesus traz para nós, que é justamente a caridade, mas de que maneira podemos trabalhar isso? É, o importante não é converter as pessoas, não é importante é falá-las que elas devem ser boas, devem ser, fazer o bem, isso não é tão complicado, não, e a gente falar da parábola do final dos tempos, a gente fala, olha, não precisa ser espírita, não ser católico, mas tem que fazer o bem, aí pelo menos se elas começarem a fazer o bem, já vai ser joia, pode convidá-la para um trabalho social, tem gente que frequenta o trabalho social, lá com o meu, espírita de Brasília, que não é nem espírita, não é nem religiosa, é ateu, mas quer porque gosta do trabalho social, quer fazer alguma coisa pelo semelhante, então, joia, e aí vai se contagiando ali pelo exemplo dos outros, então a maior divulgação vai ser o exemplo também, a gente pode doar livros, não manda vários de uma vez não, manda o primeiro livro de espírito, se a pessoa é mais racional, se ela está sofrendo, manda o Evangelho segundo o Espiritismo, e vai colocando ali um de cada vez, manda um CD de radionovela, manda alguma coisa, vai mandando links de palestras, tá, para a pessoa, e de repente ela vai assistir uma que vai tocar seu coração, algum tema, algum livro vai chamar mais sua atenção, e aí ela vai poder despertar, mas cada um tem seu momento, a gente sabe disso, eu fui ateu durante 12 anos, a minha mãe chegou a ver minha avó desencarnada, ela viu minha avó, porque minha avó desencarnou, e minha mãe ficou revoltada, ela não aceitava a morte da minha avó, aí minha avó apareceu para ela, a minha tia também registrou os passos dela naquela noite, a secretária também sentiu a presença da minha avó, a minha mãe falou isso para mim, eu acreditei, só que entrou por aqui e saiu por aqui, eu não achei que minha mãe estivesse mentindo, mas eu não, quando você está fora da sintonia, às vezes você vê, é o pior cego, é o que eu não quero ver, né? Então, é feito meu pai, meu pai ele não acredita, é uma pessoa maravilhosa, mas ele fala, no dia que eu ver algum espírito, eu vou correndo para o remédio psiquiatra, para parar de ver. Então, tem isso, né? Mas o importante não é ser espírita, ser católico, é ser bom, e a gente falar disso, falar do exemplo de Francisco de Assis, de tantos, de Chico Xavier, manda, olha, manda uma biografia de Chico Xavier, tá aí, a pessoa vai ficar impressionada, porque Chico Xavier é cheio de relatos mediúnicos, cheio de caridade, cheio de provas belíssimas, é um verdadeiro santo, Chico é um verdadeiro santo mesmo, se fosse católico, já estava, com certeza, já estava assim, beatificado e santificado, né? Santificado também, a primeira etapa é a beatificação, depois a santificação. Com certeza, com certeza, Chico Xavier, eu tenho aqui, eu tenho aqui, Beluís, as perguntas dos flagelos destruidores, muita gente falando sobre pandemia, se quiser, eu posso exibir aqui também, tá? Tá, pode colocar sim, pode colocar que nós temos tempo ainda, tem aproximadamente uns 35 minutos. 20 minutos, não? São 4h40, não são 20 minutos. 20 minutos, perdão, 20 minutos. Vamos rolar 15 minutos. Pessoal, ó, tá na hora das perguntas, se vocês quiserem, em qualquer momento, pode mandar perguntas aí, tá? O pessoal vai, vai exibir pra gente, né? Aí aqui, tem a pergunta, aqui, até foi um estudo que eu fiz, deixa eu colocar os slides aí, pedir pro Gessimar, acho que tá transmitindo aí, se não tiver, eu mando de novo aí os slides, isso. tá aqui, tá aqui a pergunta 737 a 741, lá, eu vou ler só uma delas aqui, tá? Com que fim, com que objetivo, Deus fere a humanidade por meio de flagelos, flagelos é açoite, azorrague, látego, calamidades também, foi traduzido para o espanhol com calamidades destruidores, aí é a tradução do Evandro, no letro Bezerra da Febre, então não vou ler as demais não. Resposta, para fazê-la progredir mais depressa, já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração dos espíritos, que ainda na cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição, é preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados, como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dá-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam, no entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários, olha aí, são necessários para que mais depressa, mais de pronto, se chegue a uma ordem melhor de coisas, um estado geral melhor, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos, é aquela história, nós estamos fazendo um supletivo, um intensivo para cobrir vários anos, para apreciar, para chegar à regeneração logo, é bom, ajuda a chegar à regeneração primeiro, e aí para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios, além dos flagelos destruidores, que são as pestes, as guerras, o inverno prolongado, seca muito prolongada, vulcão, terremoto, tsunami, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, é o homem que não se aproveita desses meios, é preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza, olha lá, trazer humildade para a gente, 738a, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem, como o perverso, isso é justo, resposta, durante a vida, o homem refere tudo a seu corpo, após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar, como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa, um século do vosso mundo, é um relâmpago na eternidade, logo, os sofrimentos de alguns meses, ou de alguns dias, nada representam, é um ensinamento que vos é dado, e que vos servirá no futuro, os espíritos que preexistem, sobrevivem a tudo, constituem o mundo real, são esses os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude, toda a sua atenção, seu carinho, os corpos não passam de disfarces, com que eles aparecem no mundo, nas grandes calamidades, que diziam os homens, o panorama é semelhante ao de exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos, rasgados, ou perdidos, o general se preocupa mais, com seus soldados, do que com o uniforme dele, então, o corpo nada mais é, do que a roupa, não pessoal, e quem está desencarnando, é quem não precisa mais sofrer, tanto tempo aqui na terra, aqueles já que são mais idosos, já viveram muito, aqueles que já estão doentinhos, às vezes, em casos mais graves, outros nem tanto, mas já em condição de retornar ao mundo espiritual, e nem todo mundo está merecendo, se fosse um homem de bem, teria morrido, assim que fala, 738B, mas nem por isso, as pessoas vitimadas por esse flagelo, deixam de ser vítimas, resposta, se considerar, vocês sabiam qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daria isso tanta importância, em outra existência, essas vítimas encontrarão, larga compensação, olha aí, uma grande recompensa, aos seus sofrimentos, com a condicional de qual, se souberem suportá-los, sem murmurar, então, pode murmurar, e aí Kardec faz um comentário, muito interessante, tem um, está com um ruidozinho de fundo, quer fechar seu microfone, Luiz, para crescer aí, quer a morte venha por um flagelo, por uma causa comum, ninguém deixa de morrer, quando houver suada hora partida, a única diferença, é verdade, em caso de flagelo, é que é um, que parte ao mesmo tempo, o maior número de pessoas, morrem várias, mas todo mundo vai morrer, não vai? Se pudéssemos nos elevar, pelo pensamento, de maneira a contemplar, toda a humanidade, e abrangê-la completamente, esses flagelos, tão terríveis, não nos pareceriam mais, do que tempestades, passageiras, no destino do mundo, né? É, é 739, agora é 740, para o homem, os flagelos não seriam também, provações morais, ao que fazerem, ao fazerem que dele, ele se defronte, com as mais aflitivas necessidades? Resposta, os flagelos são provas, que dão uma oportunidade, de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência, e resignação, ante a vontade de Deus, permitindo manifestar, os seus sentimentos, de abnegação, de desinteresse, e de amor ao próximo, caso o egoísmo não domine, olha o egoísmo mais uma vez, é permitido ao homem afastar, os flagelos que o torturam? Resposta, em parte sim, não porém, como geralmente o entendem, muitos flagelos resultam, da imprevidência do homem, à medida que adquire conhecimentos, experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir, se souber pesquisar suas causas, mas é só uma parte, não é? Porque muitos flagelos também resultam da imprevidência do homem, contudo, entre os males que o aflijam a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe maior ou menor golpe, o menor grau contra golpe, o homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, e não ser, submeter-se à vontade de Deus, além disso, muitas vezes, males são agravados pela negligência do próprio homem, então eles estão dizendo assim, que tem flagelos que não tem, vamos escapar, alguns podem ser prevenidos, mas outros não, por quê? Porque estava precisando evoluir mesmo, então tem que dar aquele estímulo, foi o que aconteceu agora, ninguém tinha como barrar esse bichinho, não é? Ele não pode falar a palavra, senão o YouTube bloqueia aí, então a gente vê essa importância de a gente compreender que há flagelos necessários, que a gente precisa entendê-los, e ao mesmo tempo ele fala também que alguns flagelos podem ser agravados, ou seja, se ia ter uma chuva muito forte, ia provocar algum sofrimento, não é? Se a gente foi negligente e aí a gente entupiu os bueiros com lixo, se a gente desmatou as matas ciliares, aquelas próximas dos rios, se a gente não é, aí o que acontece? Aí aquela chuva vai produzir uma destruição muito maior, é um exemplo, como a nossa imprevidência, nossa negligência pode agravar os flagelos, bem como a nossa previdência pode evitá-los, não é? E aí Kardec está falando, entre os flagelos, destruidores naturais independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, o que alguém está vivendo agora, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra, a seca, o inverno prolongado, a geada, entretanto, não tem um homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Certas regiões, outrora alçaladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Que não fará, então, o homem pelo seu bem-estar material, quando soubera aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando, sem prejuízo da sua conservação pessoal, soubera aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? E aí termina, foi a última pergunta, foi a 741, então é só, 737, a 741 de O Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, tá, pessoal? Então é só, a gente leu a tradução do Evandro Noleto Bezerra. Mais perguntas? Tem que abrir seu áudio aí, tá, Luiz? Tem que abrir e colocar o Luiz aí na tela, senão a gente não vai ouvir. Ok. Agora abriu. Eu tinha retirado o som. As pessoas são um pouco inibidas hoje no domingo, Nazareno, deve ser isso. Entendeu? Mas, vamos ver se tem mais algumas perguntas. É porque a gente está indo para o nosso final. eu acredito que não tenhamos mais perguntas, Nazareno. Tem algumas informações que a gente pode acrescentar sobre esse assunto, não é? Por exemplo, lembra daquele pastor, Luiz Gonçalves, que tem, tem inclusive, se vocês procurarem no Google, vão encontrar muitos, muitos, até tabelas, trazendo a correspondência. Quando lá no Apocalipse tem mar, o que é que significa? São povos. Quando fala dragão, o que é que significa? Aí, às vezes, são reis. A cabeça do dragão são vários reis que têm dragões com várias cabeças. A questão da evolução dos três impérios, a dominação do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Romano, então, são a daquele ídolo lá que tem os pés de barro, o tronco de ferro e o outro de não sei o quê, acho que é de bronze. Então, assim, vocês vão encontrar muitas dessas relações se você quiser entender os símbolos que estão lá no Apocalipse e você vai entender como a história realmente aconteceu segundo aqueles símbolos e tem acontecido ainda hoje, não é? Então, tem os simbolismos. Na doutrina espírita, vocês vão ver também o Emmanuel comentar alguma coisa. em alguns desses documentários que eu vi sobre o número 666, as pessoas têm dúvidas sobre o 666, tem, segundo a guematria, ou seja, aqueles números que os judeus têm, fazem aquela correspondência com a interpretação com os números das palavras, etc. Então, 666 significava, poderia significar César Neron, ou seja, se referindo ao imperador romano Nero, que ateu fogo em Roma. Então, vejam quanto sofrimento existiu, quantos problemas os cristãos não sofreram e como essa mensagem de esperança também foi dito, olha, vocês vão sofrer, mas vai dar tudo certo, Deus enxugará toda a lágrima, a recompensa. Vocês lembram como está lá em Marcos 10? Eu acho que é 28 a 30. Jesus fala, Pedro pergunta assim, mas senhor, o que será de nós? E ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciades na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cênduplo cem vezes mais desde agora na terra com perseguições e no porvir a vida eterna. Então, o melhor investimento que tem é a pessoa trabalhar para Jesus. lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, o Espírito Verdade também confirma isso, vai dizer que os espíritas receberão em cênduplo tudo aquilo que houver esperado. E no outro capítulo que eu não me recordo agora, quando a gente vê aquela frase, olha, que é muito foi dado, muito será cobrado, ela é verdadeira, ela está correta, não é? Mas Kardec faz uma interpretação para os espíritas dizendo assim, aos espíritas a que é muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Olha que maravilha. E a gente é o trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora é muito bom porque ele só precisa trabalhar uma hora. Ele trabalha de 5 a 6, o sol já está frio, tranquilo, já está acabando a jornada e vai ganhar o mesmo salário de quem começou a trabalhar às 6 da manhã. Não é uma maravilha? Então, nós estamos em plena última hora, nós somos exatamente os trabalhadores da última hora, não há tempo a perder, vamos ajudar o nosso país, vamos ajudar todas as nações, vamos ajudar a nossa família, a nossa comunidade, a nossa casa espírita. Pessoal, é doutrinário a gente ajudar a nossa casa espírita, a gente colaborar financeiramente. Às vezes, a gente não colabora porque a gente não estudou, porque quando a gente vai lá no livro dos médiuns, no capítulo 30, nota aí, capítulo 30, no item 15, tem lá, no capítulo 30, tem o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o modelo para todos os centros espíritas do futuro. E lá vai dizer que os sócios, porque era uma sociedade, então, que os sócios titulares pagariam tantos francos por ano, eu acho que é 24 francos, e os associados livres, 20 francos por ano. E, para se associar, os sócios titulares pagariam, os sócios, não é só os titulares, pagarem uma joia de tantos francos. Então, vejam que era preciso até pagar para se tornar sócio, como se fosse um clube. Não é necessário fazer isso na Casa Espírita, a gente não vê nenhum tipo de cobrança de joia, graças a Deus, porque é mais fácil, mas também não é obrigatório a gente ficar cobrando, a gente não tem dízimo, não precisa dar 10% da nossa renda, mas a gente ajudar, ser sócio, colaborar ali mensalmente, se apertar, fala lá, olha, não estou podendo pagar agora, suspende aí, suspende, não vai para o SPC, não vai para o Serasa, não vai para o Cartório, não tem problema, se ganhar um aumento também de salário, pede para aumentar também a colaboração, claro, não pode ser dois pesos, duas medidas, não é, pessoal? Ajudar, porque a Casa Espírita é esse foco de luz que vai divulgar a doutrina. Quanto mais a gente ajudar, melhor vai ser a regeneração, mais rápido vai ser a regeneração do mundo, ajudando as igrejas, mas se você não é espírita, ajude sua igreja, seu templo evangélico, seu, enfim, qualquer seja a sua religião, porque assim a gente promove a transformação da Terra no mundo muito melhor de que realmente a gente precisa, tá? a gente entrar nos últimos cinco minutos, considerações finais aí do Luiz e a nossa prece, talvez, né? Sim, sim, Nazareno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, a gratidão, né, por tantos esclarecimentos nesse momento que nós passamos, né, de transformação, esse momento que nós possamos, temos que fazer aquele nosso olhar para dentro de nós mesmos, e hoje realmente foi uma tarde, assim, espetacular, uma tarde maravilhosa, mais uma vez agradecemos, né, que você possa enviar nosso abraço fraterno da nossa casa lá para a comunhão espírita aí onde você está em Brasília, né, e mais uma vez, pessoal, no YouTube existe canal, como ele falou, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, entrem lá, curtam, entendeu, dá o like de vocês, que vai ser muito bacana, vamos, né, fazer a nossa prece de encerramento, né, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso amigo, nosso governador espiritual, nosso mestre por excelência, pela oportunidade, senhor, de podermos estar aqui nessa tarde, aprendendo tanto sobre o seu evangelho, onde nos traz, senhor, a esperança, onde nos traz a fé transformadora, para que possamos, e também possamos entender, senhor, que essa transformação e essa mudança se faz necessário para o bem maior, que possamos, como nos diz no seu evangelho, que fora da caridade não há salvação, que possamos ter um olhar mais compassivo para todos, para conosco também, senhor, e pedimos nesse momento, senhor, nesse momento, que o senhor possa abençoar os hospitais, né, os asilos, os orfanatos, os presídios, a todas as pessoas, senhor, nesse momento, que são necessitadas de ti, assim como nós também temos a necessidade, necessidade, necessitando a sua misericórdia, gratidão pelo dia de hoje, gratidão pela tarde de aprendizado, mais uma vez, gratidão pela nossa casa de luz e amor, pelos seus dirigentes, gratidão também, senhor, pela participação do nosso companheiro, Nazareno Feitosa, que ele possa estar outras vezes conosco. Nesse momento, mestre Jesus, em seu nome, em nome de Deus, damos por encerrado o nosso seminário desse domingo. E assim seja, senhor, graças a Deus. E assim seja,